Olá meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, você conhece a NUX? Meu, isso aqui é muito doido, olha o tamanho dessa pedaleira, é a NUX MG300 Meu, uma doideira, ela tem um pedal de expressão que aqui você pode fazer o que você achar interessante Pedal de volume, pedal de Wawa, Wami, aqui fica ao seu critério Meu, é muito legal a forma de você mexer nos timbres, pois você pode instalar um software e fazer a comunicação Então é muito legal, e o equipamento físico, para você tocar em uma guia, alguma coisa, praticidade, carrega em um bag Às vezes você quer um som legal para você estudar, pluga sua guitarra aqui, aqui você utiliza seu fone E ainda tem uma entrada auxiliar para você colocar um MP3, meu, uma doideira Então aqui eu gostaria de lhe mostrar como funciona o software e também você sacar a sonoridade da NUX MG300 Então é isso aí, Gustavo Guerra, Underworld's Technique Agora nós vamos dar uma sacada no NUX MG300 em ação Como eu já havia dito, ele é um equipamento físico, porém a programação dele é via software E este você faz o download direto no site da NUX Beleza? Depois, conectado via USB com o seu computador Fica muito mais fácil para você regular o seu preset Então vamos dar uma sacada aqui no layout deste programa Então carregando aqui, via USB já está conectado, tranquilo Então a cara dele, pedalzinho de expressão Meu, o visual dele, ele é muito bacana E muito intuitivo, quando eu olho um lance assim, eu vejo, pô, tem a caixa ali Provavelmente eu já posso modificar a caixa, o cabeçote Na parte superior dele eu já vejo que tem o Huawei Pois ele tem um pedal de expressão, então é possível já utilizar o Huawei Ali, Comp, compressor Efeitos Aqui ele já tem, clicando com o botão direito eu já tenho uma série de efeitos Pelo que eu estou olhando aqui é mais Boost Então você tem pedais de distorção, tipo aqui o 5, o Tube Screamer Ó, legal pra caramba, então liga o Tube Screamer, desliga o Tube Screamer Bem intuitivo aqui, né É, você tem a caixa, eu posso clicar com o botão direito aqui Colocar um Bypass e tirar ele fora A caixa, como eu falei, nós vamos poder modificar cabeçote, caixa Nós temos um equalizador, nós temos aqui também um Noise Gate Bem legal Parte de modulações, clicando com o botão direito Eu tenho vários chorus, flanger, meu, tremulo, harmonizer Olha só que louco, velho Modulações, beleza Delay Eu tenho aqui delay analógico, digital Com modulação Tem eco, que ele fica um pouquinho mais grave no final Acho muito legal Pan Pô, que massa E por último aqui na cadeia de sinal O reverb Então aqui você já aprende um pouco sobre cadeia de sinal, né Primeiro pedal Uau, depois vem o compressor Vem o teu Boost Vem o teu Amp Tem a equalização O Noise Gate Modulações, delay e reverb O reverb sempre é por último, né Que legal Basicamente, esse sistema aqui é como Estivesse ligado em Send Return, certo? Para você fazer a equalização em Send Return E a modulação aqui, delay e reverb Em Send Return Então, se você tem um amplificador físico mesmo E tem o Send Return Você vai fazer essa ligação Uau, a compressor e o Boost Sai do Send Return, no caso do Return E vai para os pedais Depois sai do Send Input, Send do Ampli E tá aí, ó Já te ensina a cadeia de sinal Muito bacana Então, basicamente, eu tenho isso daqui Caixa Tranquilo Tá, beleza O Gate já tá ligadinho Tá, bacana É isso daí Vamos dar uma sacada no som Do jeito que está aqui mesmo Tchan, tchan Beleza Bem ardidão Bem estilo Marshall mesmo, né Se você não gosta, né A gente tem como modificar aqui, ó Já um pouquinho de grave Mexendo em agudo Presença e tudo mais Ou até na equalização Aqui já está O finalzinho Aqui já tem um reverb, né Certo Posso modificar um pouco Esse reverb Ó Raul aqui, ó Vou colocar single aqui na guitarra Instala mais ainda, né Vou voltar aqui Beleza É a delay, né Você pode colocar aqui um tape eco, por exemplo Ele é mais grave lá no final Beleza Então é isso daí Vamos modificar aqui a caixa Por exemplo Se eu clicar com o botão direito Eu já tenho uma série de caixas Porém Ainda continua o mesmo cabeçote Vamos pegar aqui um green Já é um pouquinho mais suave, né Bem legal Já ficou bem interessante aqui, ó Vamos dar uma esquentada nele agora O cabeçote eu posso modificar aqui na parte superior Certo? Escolher o cabeçote que eu quiser Vamos supor aqui Sei lá, um Esse aqui Ah, ele já mudou a caixa O jaguarão aqui, ó Se eu quiser ainda continuo Ó Ele foi ali e já fez o sete Mas eu posso modificar ainda esse sete Esse cabeçote é mais nervoso, né Ganhozão aqui Vamos ver o que acontece Aqui tá interessante Meu, do jeito que tá aqui Tá bem legal, né Vamos pegar e colocar um Tube Screamer, né Já que... Já que estamos ferrados O Tube Screamer eu gosto muito de utilizar o level já no máximo E basicamente aqui, ó Eu zero tudo Eu faço isso com o pedal físico mesmo Ele não interfere tanto no timbre Ele vem mais com o ganho mesmo, né Porra, esse timbre é legal Gruda bem as notas, ó Porra, bem legal esse aqui Não sei se vocês gostaram, mas... Ele funciona Geralmente quando eu vou fazer um som, alguma coisa Eu sempre toco junto com o backing track Para ir testando Até achar uma sonoridade interessante Depois a gente vai fazer isso aí também Beleza? Então é isso aí, meus queridos Essa é a parte do layout Do Nux MG300 E aqui você tem já Vários sons prontos Né, ó Oxe, Maria Esse aqui tá... Você é doido Ó Você vem aqui Ah, não quero esse delay aqui Deixa eu tirar fora esse delay, ó Só abaixar Ó, reverb desa... Vamos tirar esse reverb também Surpreende ver Muito louco, meu Esse daqui, ó Vamos tentar deixar, ó Vamos ver o que acontece Aqui, ó Mais panteroso possível Nossa senhora Ele atua mesmo, meu Tirar um pouquinho desse master aqui, ó Bem louco, meu Se colocar um Tube Screamer aqui Vamos fazer agora um solo aqui Estilo Dimebag, Daryl Vamos ver aqui, ó Aqui no talo Aqui não precisa, né Vamos zerar esses bichão aqui O gate já tá Vamos colocar um pouquinho de Classic Chorus Não, acho que esse Chorus não Deixa eu ver aqui Esse Chorus É, meio Dimebag aqui, ó Vamos pegar e colocar Putz, tinha um aqui, meu Ah, o reverb não Acho que é isso aqui mesmo Vou colocar isso aqui, ó Hum Hum Gosto do rum, velho Mais ou menos, meu Tem o meu som de Dimebag aqui De solo Fala Eu não achei Eu não achei que ficou É, mas a gente tem que mexer mais aqui, né Meu, então isso daí, ó Essa Olha o diesel Sobrou um pouco de grave Isso no meu ouvido, né Meu, tem Muita coisa pra você ficar fuçando Então é isso aí, meus queridos Espero que você tenha gostado dessa dica Dessa pedaleira Se você quer mais informações sobre ela Visite o site da Nex Então é isso aí Gustavo Guerra Underworlds Techniques Tchau 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 Tchau